E aqui vamos chegando em Solânia 115 quilômetros 115 quilômetros até agora meus amigos Essa viagem Vamos chegando aqui próximo ao centro de Solânia Próximo às 4 horas da tarde Hoje dia 6 de abril de 2024 Estou fazendo uma viagem Do município de Queimadas, Paraíba Até Guarabira, Paraíba Pegando uma rota Um pouco mais longe do que o normal Solânia que é uma das cidades mais altas Da Paraíba E é a cidade mais fria da Paraíba Vamos passando aqui no centro Aqui de Solânia Paraíba E é a cidade mais fria do que o 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 que Cento e Cento e doze, pessoal Cento e treze Quilômetros Aliás, cento e dezessete Cento e dezessete Quilômetros agora Eu fiz a contagem Errada Já se aproxima Eu acho que já são Quatro horas da tarde Aproximadamente Daqui a pouco eu vou orar Horário Hoje dia seis de abril De dois mil e vinte e quatro O sinal tá aberto Vamos ver se eu pego ele aberto É, passei com ele aberto Agora são exatamente Dezesseis horas Ou quatro horas da tarde É, cento e Dezenove quilômetros Agora rodados Cento e dezenove quilômetros Hoje é dia Seis de abril De dois mil e vinte e quatro Quatro horas da tarde É um sábado Quatro horas em ponto Lá pra cinco horas Eu tô chegando no meu destino Se Deus quiser Vamos nessa aqui Mais um pouco aqui Passando pelas ruas Pela rodovista do APB Essa aqui é a rodovista do APB 105 Aqui em Solânia Cruzando É O meio da cidade O meio da cidade Tô começando a ficar cansado já Pessoal É cansativo Vou mostrar pra vocês aqui A divisão das cidades Entre Solânia e Bananeiras São duas cidades vizinhas Aqui é Solânia Tem a universidade aqui à esquerda Aqui já é Bananeiras Aqui já é Bananeiras Pessoal A universidade que tem ali Que pertence a Bananeiras Descendo aqui Bananeiras Então são cidades Que é como se fosse uma só São literalmente coladas Então aqui eu já estou em Bananeiras Aqui já é Bananeiras Deixa eu chegar lá embaixo Ali que eu vou filmar ali O centro ali um pouquinho E descendo Daqui a pouco eu volto Eu já vou particularmente é Junta demais Só eu E sei lá É Obrigado.